Pro Teves pode bater, devolveu, tá impedido. Neumar vai driblar o goleiro, mas o bandeirinha do lado de cá, o Victor Wins, o Hugo Carrilho. Levou, hein, Paulinho? Não tava impedido, não, hein? Bola vem fechada, subiu o Vinícius! Gol do Corinthians! Marcos Vinícius abre o placar para o Corinthians no Pacaembu. 1 a 0, Rubens Júnior passou aberto lá do lado esquerdo, o Teves tentou, deu certo, foi pra dentro da área, pro Neumar, dominou, puxou pra direita e foi desarmado. Olha a chegada, Carlos Alberto, pegou o goleiro, bola voltou pro Teves, tira o zagueiro! Olha o bom toque ali pro Neumar, no meio de dois, chegou o Valdez, ele girou pra cima do Delacruz, lá vai o Neumar, grande lance, deixou pra trás do Rivas, foi pra dentro da área, veio o goleiro pra pegar a bola, Davi Gonzalez! Aqui na intermediária, rolou por dentro, buscou o Pérez, girou bonito, abriu espaço, lá vem o tiro, a batida! A Herrera acompanhou, masqueirando, partiu o Rubens Júnior, lançamento é pra ele, a posição é boa, chegou lá pela esquerda, o cruzamento na área, Teves! Gol do Corinthians! Carlinhos, Carlinhos, Teves! A marca de 28 minutos, Corinthians 2, Deportivo Calizarro! Cabalheiro chegou, Teves insiste, já tomou a frente do Cabalheiro, já tá com a bola, já chamou pra dançar, já enroscou pra lá e pra cá, e a torcida se diverte, ele toma a falta, vai expulsar, meteu a mão no bolso de trás, tá expulso, tá expulso o Cabalheiro! Morinigo bateu, a bola vai lá do outro lado, conseguiu dominar o Pérez, fez a finta, batida, a bola vai na rede, pelo lado de fora, Batinho, faz a movimentação, Pérez domina, risca na trave! Um chute despretensioso do Pérez, explodiu no travessão do John Herrera, masqueirando, partiu lá na direita o Coelho, o lançamento é pra ele, será que alcança? Alcançou, dominou, vai pra cima do Benítez, tem o Roger passando, preferiu cruzar o Unimar! Gol do Corinthians! Nilmar! Finalmente apareceu o artilheiro, e que bola meteu o Masquerana, hein? Joga muito o Masquerana! Na marca de 36, o Corinthians liquida a fatura, Corinthians 3, Deportivo Cali 0.